Olha só, gente, tô aqui com o galão, fiz essa alcinha aqui, eu tô achando que ela tá grande, você pode tá pegando o molde, gente, lá na minha página, lá tem várias opções de alças para galões e para galões e garrafas. Vou marcar primeiro aqui a altura, tá? Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, tá vendo? É dessa altura aqui, eu tô diminuindo a minha porque eu fiz ela grande, eu não mediei primeiro, não quero muito pequena e nem grande, só que ela é baixinha e eu quero ela na medida que é esse quadrado da frente, tá? Então, vou aqui, ó, marcar, vou até no topo da minha, do meu galão, tá? Lá naquela marcação lá Do topo Aí vem aqui e você vai olhar para o outro lado e faz a mesma coisa, tá? Marca primeiro a altura, já deixando aqui no nido, tá? Eu já tô vindo aqui, ó, trazendo o pontilhado Ó, ficou assim, ó Vocês tão vendo que eu tô usando o máximo do galão, né, gente? Lá em cima, no topo mesmo Porque eu gosto de aproveitar o galão pelo menos uns 89%, eu queria 100%, mas não dá E tudo que a gente puder fazer, gente, pra não estragar material, diminuir a quantidade que a gente vai jogar fora, a gente faz, tá? E eu vou, meus amores, colocar o restante na reciclagem se eu não tiver o que fazer com ele, tá? Se eu tiver alguma coisa, eu vou fazer, se não, eu vou colocar no saco A tampa sempre eu tiro, vocês sabem disso Que eu sempre tô tirando a tampa junto, né, com outras tampas pra poder vender No caso, eu faço é doar Mas você pode vender aí e ganhar um dinheirinho extra, né, gente? Gente, você junta vários quilos, vai nos depósitos de reciclar e eles contam No peso Ó, tirei E agora eu vou tirar por fora Olha só, gente, aqui eu já limpei Acertei, né, aqui o corte E agora é só a gente fazer algum detalhe pra decorar Se você não quiser decorar, não, um dia eu não quero decorar Você deixa desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Você vai usar do jeito que você quiser Eu tô só aqui dando a ideia de como cortar Eu até já fiz esse modelo Há muitos anos atrás, ele dessa alturinha Aí estragou muito o galão E esse aqui é mais, economiza mais o galão Não desperdiça tanto o material E a gente vai ajeitando, vai olhando aqui Eu tô vendo aqui Onde precisa de uma ajeitadinha E vou ajeitando Apesar que a gente vai cobrir aqui Mas a gente tem que deixar bem certinho, tá? Agora a gente vai usar aqui, ó, o barbante de sisal Tem que cortar um pedaço Porque não tem como a gente passar por ali Sem cortar Então vou cortar aqui mais ou menos 2 metros Que é o que eu acho que dá pra lá Se não der, a gente vai ter que cortar mais um pedaço Mas o bom mesmo é sempre a gente cortar o tanto Exato, né, gente? Mas não tem como a gente saber Você vai vir aqui, ó, nessa primeira parte aqui É importante fazer a colagem bem feita Pra não descolar Você vai prender dos dois lados Vai tirando o excesso de cola Aí essa voltinha aqui você faz por cima da primeira Que é pra poder colar bem E não se soltar depois Quando você estiver fazendo algum movimento aqui Aí aqui, ó, ainda tá mole Seguro aqui Sempre é bom você enrolar assim, ó Pra não ficar só puxando Porque esse barbante ele vai desfiando com o movimento, tá? Vamos fazendo Pronto, gente Gente, eu aqui já terminei as duas alcinhas, tá? Ficou assim E peguei um pedaço de madeira Já serrei aqui e fiz o furo com a furadeira, tá? Você vai fazer o furo Se não tiver furadeira Você vai usar É um prego Um prego grande, tá? A gente colocar aqui na frente Essa madeirinha Quando eu vou caminhar Eu acho Eu acho Em frente Não sei se é loja Não sei Tipo uma oficina É uma oficina Onde o rapaz faz móveis projetados Aí ele joga lá Fora esse monte de pedaço E eu pego e trago, tá? A gente nem marcou esse aqui, gente Trago pra mim poder fazer o uso, né? Aproveitar Faz aqui o furo com a tesoura E caiba o cervejo Ou caiba a A bagarina Ou o coxete Cada canto chama de um jeito O coxete, ó Eu compro lá no Dantas Na Caixa de Silva Perto da Igreja da Sé, tá? É o Dantas É... Coxete São 72 unidades Eu comprei o número 5 É desse tamanho, ó Quanto maior o número, ó Maior São as perninhas Eu achei ainda grande esse aqui Mas Vai depender Quanto maior a perna Mais segura aqui Nosso trabalho E eu amei Usar essas madeirinhas Pra fazer Essas partes Ó, fica assim Aí você vem Importante também Que puxa Eu nem puxei aquela Pra poder ficar bem É... Pegar Dá a puxadinha Aí abre Ó, fica assim Tá vendo? É uma madeira Pra... É... Bem frágilzinha, gente É pra quem... É... Quem trabalha com móveis projetados Aí... Usa essa madeirinha Aí você faz uma linha Bem fininha Se você for Escrever alguma coisa Pra você não escrever, gente É torto, né? E usa caneta permanente Como essa aqui Eu acho que eu vou colocar Prendedores de roupas Não eu Vou dar pra alguém, né? Eu vou Colocar aqui o nome Brothers Que são Os irmãos, né? Os prendedores Então, vou colocar Então, vamos lá, gente Você vai colocar aqui, ó Deixa eu ver aqui A letra B Essa caneta não tá prestado, gente Apagada Deixa eu ver a caneta nova Você vai escrever aí A sua letra Como você quiser, tá, gente? Ó, o BRÓ A letra T O H E o E Colocar o E assim R E S Ficou pequeno, né, gente? Mas dá certo, ó Aí pra ficar mais bonitinho A gente não tem a letra bonita, né? Eu faço aqui Mas é inventando, tá? A gente vem só de um ladinho da letra E vai Que era pra ter ficado abertinho, né, gente? Assim Ó, e vem aqui, ó Embroçando A letra Pelo menos ela mais gordinha Vai ficar mais Fofinha, né, gente? Porque A caneta tem a ponta fina É BRÓ 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 Que são os prendedores É porque está assim BRÓ BRÓ Que são irmãos, né? Mas você pode colocar O nome que você quiser E esse meu S Tá cada vez ficando mais com buco e feio Ó Aí eu vou até colocar aqui um prendedor De madeira que eu tenho ali Que vocês vão amar Bem pequenininho Olha o tamanho, gente Dessas coisinhas Eu comprei lá nas freitas Varejo Vou colocar um aqui, ó Ele cola super bem Com cola Extantânea Estou procurando aqui Colocar aqui assim Espera colar Vou colocar só um Tá? Que dois Vai ficar muito em formação Mas BRÓ 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 Né, gente? É que tem que ser dois e meio Senão vai ficar só um brother Tem que ser dois Os brothers E Você pode decorar Do jeitinho Que você quiser Gente Do jeito que você quiser Imaginar Planejar Tá? Acho que vou fazer um galhinho Aqui ou tá bom Aqui ou tá bom Não sei Eu gosto muito de inventar as coisas Vocês sabem disso, né? Colocar aqui um galhinho aqui Com as folhinhas Pra dar mais Um detalhe aqui Gente, esse projeto É bem simples de fazer Não dá trabalho Não dá trabalho E é muito bom Trabalhar Com galões Eu gosto bastante Tá, gente? Mas vocês Usem aí a imaginação De vocês Se não gostou Desse jeito De decorar E cria aí Outro projeto Usando essa ideia, né? É o corte da alça Né? O barbante E aí Usa a imaginação De vocês E tá pronto O nosso projetinho O nosso Porta-prendedores De roupa Os brothers, né? Gente, é irmãos Tá? Não é o nome dos prendedores Nem sei nem como é que escreve Ainda vou pesquisar E ficou assim Feito, gente Fiquem com Deus Aliás, né, gente? Vamos lá pra outra mesa Eu tô aqui pensando Sem quem Tchau E olha só, gente Aqui, né? Como ficou O nosso projeto Bem simples E fácil de fazer Mas é muito útil Pra gente colocar aí Nossos prendedores Ou as coisinhas Da área de serviço Tá bom? Se você gostou Deixa o like Comenta, tá bom? Se fizer Posto no Instagram Me marca pra mim Tá vendo É simples É fácil de fazer Mas Estamos aí Usando, né, gente? O galão Que seria jogado fora Porque muitas vezes Eu vejo Nos calçados Vários e vários galões Jogados fora E às vezes Você não tem Nem o organizador Aí pra colocar Um prendedor E com a ideia Dessa reutilização Você pode aí Transformar o galãozinho Doar Usar Ou Vender Né? O projeto também Beijo no coração Simples Fácil de fazer Tá, gente? Porque o canal Aqui, gente É um canal De reciclagem, né? Então eu ensino vocês A reciclar Embalagens E eu procuro Tá sempre usando Coisas de custo Baixo, né? E às vezes Nem uso nada Somente o estilete Pra cortar Então é isso aí Então é isso aí, gente Eu agradeço A todos vocês Por estar sempre aí, gente Comentando Visualizando Tá? Gratidão Imensa A todos vocês E se você não Foi inscrito no canal Se inscreva Hoje Tá? Seja muito Bem-vindo E abençoado Por Deus Tá? Não deixa aí De estar ativando Também o sininho Das notificações Pra receber as notificações Porque eu posto, gente Todo santo dia E é conteúdo Fácil Tá? Então é isso aí Não sai sem comentar Tá? Porque o YouTube Só manda pra mim A listinha, assim Do nome Das pessoas Que comentam Né? Fulano comentou Curti Só aparece o like Mas não aparece o nome Então Por isso que eu sempre Às vezes Mando beijo Pra quem comenta Porque as notificações Que eu recebo É de quem tá comentando Então Comentem aí Pra ganhar beijinho Eu sei muitos vídeos Já gravados Com nomes de pessoas Que Tão sempre comentando Eu não postei O vídeo ainda Mas fiquem assistindo Que vocês vão encontrar O nomezinho de vocês Tá? E um beijo no coração Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês Grandiosamente Tchau, gente